MAPOFEI Bom dia, gente. Meu nome é Carlos. E eu vim contar para vocês a minha história, uma história que ainda falta bastante coisa, se Deus quiser. E falar um pouquinho de um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, que é a educação. Vou começar a minha história. Eu não fui para MAPOFEI, mas comecei... Eu sou engenheiro aeronáutico, me formei no ITA, porque eu tinha um sonho de, quando criança, aprender a fazer aviões. Eu não tenho vergonha de correr atrás dos meus sonhos. Me formei, mas como todo bom engenheiro, fui trabalhar no mercado financeiro. E depois de um curto período no mercado financeiro, fui trabalhar numa gigante de bens de consumo, trabalhando com marketing, onde eu cuidei de várias marcas, e eu aprendi a tocar, criar e tocar, gerir negócios. E enquanto estava lá, nesses últimos oito, nove anos, eu cultivei, comecei a criar um sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro, mas também ajudasse a melhorar a vida das pessoas. Só que, como todo sonho que você não sabe direito como começar, o que eu fiz? Deixei para depois. E até que um dia, eu resolvi sair de férias e resolvi esquiar. E se eu puder deixar uma mensagem com vocês aqui hoje, é se vocês forem esquiar, vão de capacete. Eu fui esquiar no terceiro dia, descendo uma pista, que obviamente eu não tinha habilidade para descer, bati a cabeça e tive um traumatismo craniano. E fiquei 30 dias no hospital. Quase morri, os médicos ainda não sabem direito como eu saí vivo, e a minha explicação é que eu tenho uma cabeça realmente muito dura. E só que aquilo, 30 dias no hospital, fazem você pensar bastante, porque de repente, de uma hora para outra, pode acabar tudo. E faz você rever suas prioridades. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer ir atrás daquilo que eu acho que é o certo. Por que eu vou deixar para depois? Ainda assim, voltei para ser empresa de bens de consumo, fui trabalhar agora no marketing de lâmina, de barbear. E um dos últimos projetos que eu fiz, que eu toquei, foi o patrocínio do Rally dos Sertões, que é o segundo maior rally do mundo. São 5 mil quilômetros. Nesse ano, saiu de Goiânia e chegou em Fortaleza. 500 quilômetros por dia, em média, passando por alguns dos lugares de menor densidade demográfica do Brasil, como, por exemplo, o deserto do Jalapão, no norte de Tocantins. E quando você faz uma viagem como essa, você realmente conhece e vê alguns dos principais problemas do Brasil. Eu digo que é como você entrar na máquina do tempo. Você entra, vê e aprende coisas, realidades muito diferentes das nossas aqui. E aquilo mexeu comigo. Desde que eu tinha voltado do acidente, já não conseguia mais enxergar as coisas da mesma forma. E decidi fazer alguma coisa. Falei, vou sair. Saí num período sabático, que hoje em dia está na moda. Eu acho que quando eu saí, no início do ano passado, não estava tão na moda assim, e fui estudar modelos de negócio que estavam explodindo nos Estados Unidos, só que ainda não haviam chegado no Brasil. Acho uma coisa bacana sobre empreendedorismo. Muita gente quer ter uma empresa e acha que eu vou estar andando um dia, vai cair um raio na minha cabeça, e essa é a ideia, e aí eu vou fazer. Bom, para mim não foi bem assim. Eu acho que, na verdade, para todo mundo que criou uma empresa, se você parar e estudar quais são as oportunidades e o que o pessoal está fazendo, é um approach mais interessante. E estudei mais de uma centena de modelos de negócios que estavam explodindo nos Estados Unidos, e não tinham chegado no Brasil. Nesses estudos, encontrei um movimento de OpenCourseWare, que é um movimento que começou com o MIT, com o Massachusetts Institute of Technology, em 2002, quando eles decidiram filmar e disponibilizar gratuitamente todas as suas aulas, todos os seus cursos. Isso começou em 2002, como eu disse, três anos antes do YouTube ser inventado. Eles foram seguidos pelas principais universidades do mundo, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley, por aí foi. Esse movimento foi crescendo no mundo inteiro, só que ele ainda não havia chegado no Brasil, por dois motivos. Primeiro motivo, brasileiro não fala inglês, então todo esse conteúdo sensacional, estava acessível apenas a 2% da nossa população que fala inglês fluente, a ponto de a gente ter uma aula de direito de Harvard, por exemplo. E o segundo motivo é que as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a seguir os passos das grandes lá de fora. Aí eu olhei para eles e falei, é isso que eu vou fazer. Por quê? Número um, não tem nada parecido no Brasil. Número dois, o Brasil precisa de educação. É um dos principais, para não dizer o principal problema do Brasil. Recentemente, a gente passou o Reino Unido, nós somos já a sexta maior economia do mundo, porém, qualquer ranking educacional que a gente pega, o Brasil sempre aparece nas últimas posições. E isso acaba se tornando o grande gargalo de crescimento econômico. Tem um exemplo que eu gosto de falar, que é da Apple, ano passado, quando eles tentaram construir uma fábrica de tablets aqui no Brasil, e que eles não fizeram porque não conseguiram contratar, encontrar engenheiros suficientes. É um absurdo. Ou seja, a falta de educação de qualidade gera uma falta de mão de obra qualificada, que gera um crescimento econômico menor de 5% ao ano. E o terceiro motivo pelo qual eu escolhi fazer isso é um motivo muito pessoal. Eu acho que quando a gente decide fazer um negócio, a gente tem que olhar para a gente também, tem que ver quais são as nossas motivações. Eu venho de uma família de professores universitários, cresci, minha casa é cheia de livros, eu mesmo dei aula há muito tempo da minha vida, e em setembro saí da empresa, montei um time, estou aqui com um dos meus sócios, o André, que é responsável pela tecnologia, e montamos um site. Quem aqui conhece o Veduca? Ótimo, muita oportunidade ainda. O propósito do Veduca, gente, é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil através de videoaulas das melhores universidades do Brasil e do mundo, de graça, em português e contextualizado. Quando eu saí dessa empresa, a carreira, tudo dando certo, e comecei isso, quem aqui já montou um negócio, você sabe o que acontece. Todo mundo começou a me chamar de louco, maluco. Enfim, montamos o Veduca e colocamos o Veduca no ar em março do ano passado. Antes de... Assistir aulas nas principais universidades do Brasil e do mundo sem sair de casa. Até pouco tempo atrás, isso era um sonho, mas está virando realidade. Uma aula de Direito na famosa Universidade de Harvard. Medicina na Universidade de Berkeley. Ou Ciência da Computação no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É só escolher. Está tudo na internet, de graça, e agora com tradução para o português. O idioma, de fato, é uma barreira, inclusive para pessoas que entendem, que sabem inglês. Por quê? Diferente de você ver um filme, né, você assistir uma aula de anatomia de Berkeley, por exemplo, tem umas dificuldades, tem uns termos técnicos. Com uma licença especial, Carlos montou um site que reúne aulas de algumas das mais famosas universidades americanas. E já colocou legendas em português, em quase 100 delas. Este estudante costumava ler os artigos de grandes pesquisadores em medicina. Hoje, pode assistir às aulas deles. Muitos deles são pessoas líderes nas áreas de formação deles. São grandes cabeças que estão nesses vídeos, né. Vários endereços já oferecem esse acesso ao ensino de ponta no mundo. Claro que o diploma dessas grandes universidades é para poucos e vai continuar sendo. Mas esse processo na internet ajuda a democratizar o conhecimento. De certa forma, as paredes dessas cobiçadas salas de aula já não separam, abrigam. E aos poucos, a gente não vai mais precisar tanto das legendas em português. Colocamos o Educa no ar em março. Em sete meses... Obrigado. A gente colocou o Educa no ar em sete meses. Ele já conta com um pouco mais de 5 mil videoaulas. De 13 das principais universidades do mundo. Então, você tem Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley. Não vou me lembrar todas de cabeça. E já temos uma brasileira, que é a USP. São 21 assuntos que cobrem aí toda a gama, todo o espectro de assuntos possíveis do ensino superior. Nós atingimos 22 mil usuários cadastrados, 16 mil nas redes sociais. Nos próximos dias, a gente vai bater o primeiro milhão de visitas, metade das quais são visitantes únicos. Só que os meus números preferidos são os menores. A gente atingiu isso com 38% de bouncers. São aquelas pessoas que entram e saem logo que entram no site. A média é 50, ou seja, quanto menor, melhor. A gente atingiu isso apenas com 5% das 5 mil aulas ainda em português. Tem muito trabalho ainda para ser feito. Mas que é uma prova que é uma demanda reprimida muito grande pela educação de qualidade. E o meu número preferido é zero. A gente conseguiu isso tudo com zero publicidade. Zero investimento em publicidade. Agora, você vira para mim e fala, Carlos, ok, você pegou as aulas das principais universidades do mundo, está colocando isso em português. Para você fazer disso um negócio é muito difícil, porque, como o meu amigo estava falando ali antes, quando você tem uma ideia inovadora, é muito mais difícil você conseguir dinheiro do que quando você tem uma ideia que é uma cópia de algo que já funciona lá nos Estados Unidos. E, quando nós estávamos desenvolvendo o Veduca, surgiu uma ideia que gerou um algoritmo que a gente chama de Content Sense, que é inspirado no AdSense do Google. O que o AdSense do Google faz? Ele entende um texto e mostra a publicidade que tem a ver com aquele texto. Esse algoritmo do Google é responsável por 30% do faturamento global dessa que é a maior empresa de tecnologia da nossa época. A gente, inspirado nesse algoritmo, a gente criou um que se chama Content Sense. O que ele faz? Ele entende as palavras-chave de uma notícia, entende sobre o que é uma notícia, e mostra aulas automaticamente que ajudam a explicar aquela notícia. E nós estamos agora nas fases de teste para lançar num grande grupo de mídia, não posso falar o nome ainda, abaixo das notícias, por exemplo, está lendo uma notícia, governo baixa a taxa de juros. Você pode ver uma aula de Yale, de Columbia ou de Harvard, explicando o que é uma taxa de juros. Essa é só uma das tecnologias que a gente desenvolveu. A gente está desenvolvendo ainda várias coisas, a gente desenvolveu um algoritmo também muito bacana, que chama Busca na Fala. Eu não vou mostrar aqui para vocês, entrem no Verduca depois para ver. Quando vocês procuram uma palavra, ele busca não só nos títulos das aulas, mas ele busca no discurso do professor e posiciona o vídeo na hora que o professor falou aquela palavra, aquele conceito. Enfim, a gente está só começando, são sete meses, ainda tem muito trabalho a fazer, mas eu queria deixar vocês com uma mensagem de perseguir o sonho de vocês. Vocês vão ouvir muito não, vai ser difícil, mas a cada não que você ouve, aquilo é como lenha na fogueira, é força para que você continue. No meio do rali, entre Balsas no Maranhão e Teresina no Piauí, nós estávamos perdidos, no meio do nada, no meio do deserto, no meio do sertão, completamente perdidos, e nós avistamos uma casinha. Nós chegamos nessa casinha para pedir informação e eu reparei que era uma escola. Eu entrei nessa escola, devia ter em torno de 20, 30 crianças, entre 9 e 12 anos de idade, acho que até um pouco menos, e comecei a conversar com as crianças, perguntei para elas o que elas queriam ser quando crescessem. A primeira menina, uma gracinha, falou, eu quero ser uma bailarina, aí perguntei para o menino, o que você quer ser quando crescer? Ele, polícia, que engraçado. E eu me lembro de ter dito a eles que para eles chegarem aonde eles quisessem na vida, para eles realizarem os sonhos deles, bastava ouvir a professora e estudar que a educação ia concretizar todos os sonhos deles. Gente, a gente fala muito e acaba fazendo pouco. Se vocês querem realmente mudar o mundo, a minha sugestão, e é isso que eu estou fazendo, começa por você mesmo. Seja a mudança que vocês querem ver no mundo. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.